Tá cagando de porta aberta, cara Caramba, tá cagando de porta aberta, meu Deus do céu Nossa, mãe, tá fedendo, puta que pariu Nossa senhora, véi É que eu não posso Não pode mostrar essas cenas obscenas Porque, meu Deus do céu, meu Jesus amado, mãe, que fedor Que fedor, cara Nossa senhora Cara, tá fedendo, Jesus amado Vai logo, cara Vamos gravar logo esse negócio, eu tenho compromisso Meu Deus do céu Vai, cara Eu tenho compromisso, vamos logo Ah, depois você conversa Vai logo Fala Meu Deus do céu, que nojo Deixa eu botar um negócio Eu tô fazendo que nem cabrito Nossa senhora Eu fiz um pouquinho em cada banheiro hoje Meu Deus do céu Para, pô, não posso nem fazer minhas necessidades Não pode, cara Nossa, que fedor Meu Jesus Nossa, vou tacar veneno de mosquitos no banheiro Eu tô gravando Para, menino O cheiro do veneno é melhor do que o cheiro do teu cocô Eu tô gravando com você, palhaço Nossa senhora Que fedorzão Meu Deus do céu Caramba Ai, gente Ficar com essa mulher dentro da casa é foda, cara Só incomoda É só incomodação Meu Deus do céu Meu marido não pode ver esse vídeo Nossa Eu não faço essas coisas Mas que tu começa a gravar e não me avisa Ah, eu ia vim te zoar, mas eu tava cagando, cara E me zoou, né? Eu tava com necessidades fisiológicas Pelo amor de Deus Todo mundo faz isso Vai dizer que eu não Sabe que... Já limpocai hoje? Deixa eu começar o vídeo, pô Já, tá tudo aqui Deixa eu começar o vídeo? Tá meio, meio, mais ou menos Deixa eu começar o meu vídeo? Ah, então começa Começou diferente também Nossa senhora Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Totalmente aleatório Total aleatório eu comecei em cima da mesa de casa Só eu posso vir em cima dessa mesa, hein? Aham, claro Vou pegar o seu em cima dessa mesa, vocês vão ver Claro, Janine Deixa eu me sei agora Antes de... Ai, continuar nesse vídeo Se inscreve no... Se inscreve no canal Ativa o Sininho pra receber as notificações E me segue nas redes sociais Pra saber de tudo muito antes que aqui no YouTube O que foi isso? Ó, tô vendo sujeira Também não limpa direito? É, e quem que tinha que ter lavado a louça? Ah, tu não limpa as coisas direito, né, cara? Você tinha que ter lavado a louça E você não lavou ainda E o chão tá todo, ó Todo melecado Tá, eu não passo a pano Também não gravou, limpando a casa hoje? Não, parou, parou É só brincadeira, cara O que que eu falei que outro dia eu sei gravar na rua Mas hoje não dá Eu tenho que ir lá subir e pagar as contas Então grava limpando a casa de novo Troca Não, eu vou gravar arrumando as coisas pra Copa Nossa, verdade A gente tem jogo Daqui a pouco é jogo O Jonathan foi gravar rapidão pra voltar assistir o jogo comigo Que ele não vai me deixar assistir o jogo fazer Aham Não é louco? Ó, tu nem tirou o cocô dos gatos, Antony Eu não Meu cara, é tudo nessa casa Ó, ele já tem um chapéu Ah, eu não posso usar o chapéu Por quê? Agora eu não posso beber Mas eu vou fazer assim, ó Um lado eu vou botar suco de beterraba E no outro lado eu vou botar suco de táxi Ó, tem problema Eu esqueci de comprar os balão verde e amarelo Eu acho que não tem balão verde e amarelo Meu Deus Eu queria enfeitar toda a casa da Copa Ah, mas eu tenho um balão verde assim A minha chiquinha é tão carinha Nossa, tu vai ficar me fazendo descer esses caras aqui, sério Mas ontem eu treinei perna As pernas estão quebradas Olha o chá do Eduardo Nossa, depois eu perco a paciência, cara Meu Deus Surto Não abre isso aí Meu Deus É, o Eduardo fez isso aqui É, o Eduardo Por isso que eu não queria que eu abri isso Ele pegou as minhas barrinhas Que filho da mãe, cara Arrombado, cara Eu nem cheguei, eu ia nem encostar numa barrinha agora Isso aqui é minha, não sei o que derraba Nossa, mas ela é minha? Não, agora é minha Nossa, beleza Depois eu não reclamo Cadê o pano verde? Aqui, ó Pelo menos alguma coisa Melhor que nada Pano verde O jogo da Copa O jogo? O jogo Quem acha que o Brasil vai ganhar e vai perder? Vai ganhar, né? Vai ganhar, né? Tem que ganhar, né? Se não ganhar aí... Pelo menos uma coisa boa esse ano, né? Né? Que porra Não podemos falar de política, mas... Pois é Enfim, né? Tem nada verde aqui Tem só mato Cadê o resto dos meus matos? Não sei Porque eu tenho um monte desses matos Alguém pegou meus matos É sério Eu tinha um monte desses matinhos O João não tentou fazer muitas coisas com o mato Que pera um sacão cheio de mato Ué A casa, a casa ele pega todas as minhas coisas, né? Sem avisar, sem nada Eu já desisto Ah, tem um negocinho Nossa senhora Não, pare Já tá passando vergonha Vamos lá assistir Vou botar um negócio legal, ó Esse aqui eu vou botar Não, não dá pra colocar nada, mãe Isso aí é só passar vergonha Para Vamos lá descer assistir o negócio Não tem nada que eu vou colocar lá na copa Vai lá descer assistir, velho Tem um óculos amarelo que eu posso usar Meu Deus do céu A louca dos óculos, gente Tem 15 óculos Ó, deixa eu fazer publi Óticas Miller Ó Patrocinado pela Óticas Miller Óculosão rosa E eu tenho Esse aqui é o do Janta Que bonitão Olha, eu que escolhi, gente Tem esse Que é o da Copa Ela fez o que foi esse aqui Foi o da Copa Da hora Vamos limpar antes E aí tem o outro pretão Que tá lá No meu carro Nossa, sem falar em limpar Calma aí Então, segue eles aí, gente Eu ia limpar a câmera Tu tá gravando sem limpar a câmera, Antony? Para de mostrar a minha testa E minha nareba Nossa, tem que te gravar o Janta, assim Deixa eu dar uma limpada na câmera antes Calma aí Para, Antony Tu vai fuder com o vídeo todo Ah, eu tô limpando a câmera Ó, chinelinho amarelinho também Vai ficar Dá melhor não Porque se a gente tá marrom, né? Meu Deus do céu Vamos embora logo, vai Eu não tenho a bandeira da Copa, Maria Eu faço assim, ó Ah, o velho vem daqui na esquina Que bandeira Tá parecendo uma árabe, na verdade Eu acho que eu vou hoje Que tem jogo do Brasil Primeiro jogo E ali na esquina Comprar uma bandeira do Brasil Porque ele vai ainda estar pedindo 500 reais Uma bandeira do Brasil Não, né? Ah, não Deve ser 50 pila No máximo Hoje ele deve estar vendendo No dobro, né, querido? Se ele não comprou Vai comprar de última hora Vai pagar o preço Que ficou caro Então é isso aí, ó Aí Ah, mas eu queria Porque eu tô enfeitadinho O Janta não chega, cara Tá quase uma hora Liga a árvore no verde Pronto Árvore de natal Não dá pra ligar no verde Olha, eu tenho Ui, cara Olha, eu vou Eu vou vender esse menino Mas quem que vai comprar também? Vou botar ele no forno Cara, ele faz uma baderna Nas coisas Eu não vou No caso Esse piaco Usou nem tudo, meu Vai assistir o bagulho logo, meu Bota o dedinho ali Bota o quê? Bota o dedinho ali Ah, eu vou tomar choque, não Não vai Bota o dedinho Pra você ver que gostoso que é Ai, filho da puta Tá dando choque Os gatinhos comeram os negócios Não sei como ele vai morrer Estou errado Ele entrou com o tédis Vou botar assim, ó Só pra dizer que é verde Nossa, mãe Mãe, melhor jogar isso de fora Que tá feio Pronto Aí, agora Vamos fazer uma pipoca Meu Deus do céu Vamos fazer uma pipoca Pipoca de saquinho O jantar vai chegar Vai demorar Mãe, sabe se ele já tá vindo Ah, mãe Eu não tô muito afim agora Quantos minutos? Como que faz pipoca de microondas? Não faço a mínima ideia Eu vou fazer pra vocês Porque eu não posso comer Eu tô de dieta Liga pra ele Liga, liga Liga pra ele Meu Deus do céu Três minutos Abre Entre dois e três minutos Não, não abre, né Só coisa essa Tô ligando, velho Nossa, tem uma panela Dentro do forno microondas Quem que fez isso? Eduardo Ó, não tá vendendo Ele não vai me deixar Assistir o jogo sozinha, né Provavelmente Ah, pelo menos você daqui Vai assistir comigo É nisso que eu queria falar contigo O quê? Eu não vou assistir o jogo aqui Como não vai assistir o jogo aqui? Eu tenho um compromisso agora Daqui a pouquinho Ah, não, senhor Todo mundo vai assistir o jogo Não, mãe O João também vai vir, ó Não atende Meu remédio Meu remédio O João também atende Não, todo mundo vai assistir aqui Ó, minha namorada Mandou um monte de mensagem aqui, ó É pra mim Pra ela assistir o jogo com ela Não, vai assistir aqui Com a tua mãe Não, não Ela chega Com a tua mãe Uhum Tá, segura aqui rapidinho Só tô aí no banheiro Eu preciso no banheiro Segura a câmera aqui É rápido Eu te prometo Eu preciso de você aqui Você vai assistir Não, tranquilo Mas eu preciso no banheiro A minha água Que eu enchei aqui Contra, louco Não, ainda não Então, segura aqui o celular Ô, Anthony Como é que eu vou gravar sozinha Você fica fazendo Você nem minha câmera Não mirou direito Tá, vai no banheiro de tênis agora Vai fazer xixi de tênis Sim, tem que estar bonita Até ir mijando, né Não viaja, Anto Claro, porra Ai, eu vou levar o meu gato Pra mijar comigo Como assim? Ah, vai mijar na rua agora Segura É doido, né? Vai mijar na rua Ó Leva o gato e vem aqui Ó, só pra te avisar Eu vou daqui umas Três horas Doze e meia Na verdade Eu volto aí Você não diz que eu vou Eu vou mijar muito Tem muito xixi Fica assistindo o jogo sozinha Ah, não, Antony Não me deixe assistir o jogo sozinha Ah 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 O Jonathan não vai vir Tá na hora do jogo Falta dez minutos Pra começar o jogo Assiste o jogo sozinha Assiste o jogo sozinha Vem cá, Mimi Vem cá, Mimi Assiste o jogo comigo, vem Nem a gata não quer assistir o jogo comigo Espero que o Flamengo O Brasil ganhe, né? Vem cá, Mimi Vem cá, Mimi Vem cá, Mimi